Becoming Carl. Pela primeira vez na história, a intimidade de Carl Lagerfeld é revelada. Eu sou Tete Laudar, sou professora pesquisadora de moda e hoje a gente vai explorar essa nova série sobre Carl Lagerfeld. Bora descomplicar? Nos últimos dez anos, a moda entrou na moda e nós vimos filmes biográficos, séries, tudo sobre moda. Casa Versace, Halston, Balenciaga, Christian Dior, Dior et moi, aquele filme com o Ralph Simmons, documentários sobre Alexander McQueen, Pierre Cardin e, agora, John Galliano. Mas hoje a gente vai conversar sobre essa série que vai dar o que falar, Becoming Carl. Pela primeira vez, Carl Lagerfeld tem sua intimidade revelada e, olha, que ele não deixava. Não é assim uma coisa simples, como você deve estar pensando. Não. O livro da Alicia Drake, que contava todos esses anos e esses burburinhos, foi proibido de ser publicado na França pelo próprio Carl Lagerfeld. É, ele não queria se expor, não. Mas um ano depois de sua morte, Raphael Baquet lança Kaiser Carl. Kaiser Carl, não, né, gente? Kaiser Carl. E vai ser em cima desse livro que a Disney Plus vai fazer a nova série, com seis episódios que vai contar toda a época pré-Chanel. Como assim pré-Chanel? Exatamente. Gente, toda essa época antes do Carl entrar na Chanel, os anos 70, toda essa coisa efervescente, quem eram os amigos. E isso é interessante porque não é só uma série que vai te falar quem é quem. É meio assim, quem era quem na história e quem era amigo de quem. Ou seja, uma visão completa. Apesar de que, tem assim, logo no primeiro capítulo, tem umas coisas meio bobas. Do tipo, quando Carl apresenta Jacques de Baixer a Paloma Picasso, o Jacques de Baixer fala, Paloma Picasso de Picasso. Gente, claro, se você mora num lugar e você fala, Paloma Picasso, você vai falar, de quem? E você já viu a foto, né? Ele podia, eu achei, nessa parte, eu achei que o diálogo podia ter sido alguma coisa assim, uau, você, hein, amigo de Paloma Picasso. Fala aí se não é. Você deve estar concordando comigo aí do outro lado. Com certeza. Bom, a moda veste a sociedade, mas a sociedade que a moda frequenta é essa que a gente vai ver, ela é cheia de expressões diferentes. Ela tem inveja, ela tem competição, ela tem uma coisa frívola, uma coisa cruel. E é essa coisinha que a gente vai ficar grudado na tela. Carl Lagerfeld faz parte dessa galeria dos grandes. E Becoming Carl é essa primeira grande produção que a gente vai ver que ele é uma pessoa muito reservada, ele é uma pessoa muito na dele, disciplinada, avesso a drogas. Ele só bebia Coca-Cola. Sério. E a Coca-Cola não patrocina meus vídeos. Podia patrocinar, né? Não, mas esquece, pula. Ele não bebia, ele não fumava, ele não se drogava, ele ia dormir cedo. Gente, quem olhava o mundo para ele? Quem olhava toda essa loucura que eu estou falando? Bom, gente, a história é locomotivas. Assim que o pessoal falava. Hoje em dia a gente não usa mais esse termo, mas nos anos 70 era super usado. Quem eram as locomotivas da moda? E são essas pessoas que aparecem. Betty Catrou, Lulu de la Falesa, a princesa Diane de Beauvau-Caon, aparece a mistíssima de Jacques de Baixer, que vai aparecer com a família inteira no vídeo. A própria Elisabeth, mãe de Carl, também vai aparecer nessa série. Então, a gente vai ficar bem íntimo de toda a galera que, apesar dos pesares, é claro, essa série tem uma dose ficcional. Não é à toa, né? Ah, também tem Antônio Lopes, que era um senhor stylist da época, e Andy Warhol. Além de o todo-poderoso rival da época, Yves Saint Laurent e Pierre Berger, aquela dupla fatal da moda. Aliás, Pierre Berger, tinha gente que chamava ele de cobra, porque ninguém podia chegar perto de Yves Saint Laurent. E Yves Saint Laurent conheceu Karl Lagerfeld antes de conhecer Pierre Berger. Eles eram amigos. Daí que vai ter essa situação assim, tanto quanto estranha, admiração, inveja. Ai, eu sinto sua falta, só que não. Então, enfim, é pano para manga, gente. É pano para manga para quem gosta de uma certa fofoquinha. Vai ser bem isso. Onde é passado? Bom, a série é passada em Paris, onde a gente, você já deve esperar, TT, tá bom, Paris. Roma, que ele também trabalhava lá. e Mônaco, onde ele também viveu. Então, a gente vai ver também cenários bem interessantes, porque o Karl Lagerfeld, depois que ele ia para casa, ele vivia em mundos que ele mesmo construía. Ele teve um apartamento todinho, ar-de-cor. Ele construiu, construiu não, ele reformou um castelo, que a gente vai ver, e esse castelo, ele também fez toda a ambientação. E tudo isso, ele sentava, desenhava ao som de Strauss. Música clássica, autora. Sim, e vai lembrar que Karl Lagerfeld e Yves Saint Laurent desenhavam. Não é que falavam assim, ai, gente, filha, fazer um vestido, põe aí, pega ali o tecido. Não, esse não era ele. ele desenhava. Ai, Tete, mas não era só ele, você deve estar pensando, né? Ai, também Valentino desenhava, Christian Dior desenhava. Sim, mas eles não estão na série, né? Então, a gente vai falar de quem está na série. Yves Saint Laurent e Karl Lagerfeld desenhava os seus grupos. E isso era lindo de morrer. Quem são os atores? Daniel Brühl, que é alemão, faz o Karl Lagerfeld, enquanto o canadense Theodore Pellerin faz Jacques de Baixer, o amor da vida de Karl Lagerfeld. Um amor platônico, mas por quem ele deu tudo e mais um pouco. Essa é a verdadeira história de amor por trás dessa ideia de uma série sobre Karl Lagerfeld. A série é, paralelamente, uma biografia de Jacques de Baixer, que ao contrário, que a gente pensa logo no início, ele não era uma revista, um saído do nada. Não, Jacques de Baixer vinha de uma família nobre que tinha perdido suas posses, mas morava num bairro excelente de Noury-sur-Seine e ele sabia muito bem quem era quem. Por isso que lá no início eu falei que ele que ele tinha que ele não era bomboca e não reconhecer a Paloma Picasso. O Daniel Brühl, que faz o Karl Lagerfeld, conheceu o Lagerfeld em pessoa há uns 20 anos atrás na ocasião de um photoshooting para a Fast Fashion sueca H&M que fez uma colab com o Karl Lagerfeld e nessa colab foi assim uma coisa que popularizou o Karl Lagerfeld. Tipo, quem ainda não o conhecia passou a conhecer porque é Fast Fashion. Realmente tem essa característica de popularizar. E o Karl foi até... Ai, depois eu vou pedir para vocês fotografarem. Eu tenho. ele foi até a figurinha de Coca-Cola, gente. Ele era assim onde no final da vida, do meio para o final, onde estava acontecendo alguma coisa de burburinho de moda, lá estava Karl Lagerfeld. O Daniel Brühl fala que ele era exatamente tudo o que a gente pensa. Afiado, arrogante, distante e cabelos brancos amarrados em um rabo de cavalo com óculos escuros. Porém, a série não vai retratar esse Karl Lagerfeld porque a série é passada nos anos 70, ao longo dos anos 70 até os anos 80, precisamente 82. Essa coisa do rabo de cavalo e quem era Karl Lagerfeld, posso abrir um parênteses? Eu estava andando uma vez lá no Boulevard Saint-Germain em Paris e tinha a loja do Karl Lagerfeld que tinha um pôster assim, a fachada, a metade da fachada era um pôster dele, monstro. Aí tinha uma brasileira e a brasileira falando com o marido, olha, é ele! O marido, quem? Aquele cara, aquele cara do cabelo branco, do rabo de cavalo, que é da Chanel, que tem um gato. Ou seja, naquele momento eu falei, gente, a gente começou uma era pet-friendly mesmo, o que define a pessoa é o pet. A mulher estava falando da chupete, o marido não deu a mínima e ela também não soube falar o nome Karl Lagerfeld, apesar de que estava escrito lá na fachada. Ou seja, no final da vida ele era o dono da chupete, o cara da Chanel do rabo de cavalo branco. E, voltando à série, a gente vai ver que isso teve um início e que não foi somente essa persona que ele criou. A série tem essa intenção de mostrar o 1 Karl Lagerfeld aos 37 anos de idade antes dessa persona ser criada. De Volta à Série Perdão, eu falei 37 anos, mas De Volta à Série é 38 anos, porque foi em 1972 que a Harper's Bazaar lançou O Mercenário do Pret-a-Porter, Karl Lagerfeld. E é essa revista que Jacques de Baixer pega nas bancas e pensa no cara que ele tinha conhecido na noite anterior, porque Jacques de Baixer aparece na série um minuto e meio no primeiro episódio. depois aparece Karl Lagerfeld, depois em uma apoteótica cena de aplausos maravilhosos aparece o tímido Yves Saint Laurent. A batalha de egos travada entre Yves Saint Laurent e Karl Lagerfeld vai ter, lógico, Pierre Berger, o cobra que eu já falei, ali tentando fazer essa trama. muito glamour, muita admiração e situações maquiavélicas. E nesse meio de controle a gente vai ver um triângulo amoroso que eu vou falar mais adiante nesse vídeo porque a série fala inicialmente do momento que Karl Lagerfeld desenha para várias marcas. Fendi, Charles Jourdain especialmente Chloé. Chloé de Gabi Agnon. Gabi Agnon vai contratar o Karl Lagerfeld para ser o diretor criativo da Chloé. E ele fala para ela eu posso, pode ser Karl Lagerfeld para Chloé. Pode ser sua marca. E ela fala não, pode ser Chloé por Karl Lagerfeld. E assim começa toda essa relação do Karl Lagerfeld construindo a identidade da Chloé para Gabi Agnon. E aí ele vai e faz coisas assim livres, digamos. Ele lança essa modelagem suave. Ele cria o ateliê Flux, que é justamente de uma modelagem suave. Mulheres que passam e se divertem. Ele se afasta daquela austeridade da moda que a gente vinha vendo lá desde o Christian Dior sentadinho todo mundo olhando pode palminha. Não, ele quer uma coisa divertida. Ele vai sacudir a moda. E aí ele vai a um desfile do Yves Saint Laurent e o Yves Saint Laurent fala Ai, carinho, meu amigo, que saudade, você fez muito bem escolher o Pret-a-Porter. Oi? Isso eu achei um furo, mas um furo. Gente, o Yves Saint Laurent foi o primeiro a atravessar o Senna e criar uma boutique de Pret-a-Porter a Yves Saint Laurent Rive Gauche na Place Saint-Sulpice que existe até hoje. Ele foi o primeiro a dizer que tchau, tacou nada, alta costura é muito séria, a gente precisa ter uma coisa mais divertida, mais solta. Mais uma coisa que eu não gostei muito, mas fica aí, né? De cara, nessa conversinha que ele disse você fez bem escolher o Pret-a-Porter só para dizer que ele era fazer alta costura, ele já me bate o olho no Jacques de Baixer. Não falei que tinha uma triangulação amorosa? Tem. Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Jacques de Baixer. O Jacques de Baixer logo olha que bonito, ele está me olhando e começa ali um flerte. Tudo isso, gente, num figurino criado por Pascaline Chavanna que vai dar ao Karl Lagerfeld uma uma postura acima de tudo com botas que na época usava botas, os homens calçavam botas e isso vai dar para ele um andar meio de toreiro, sabe? Aquela coisa assim de quem afronta, ele vai afrontar o Eves Saint Laurent, ele vai afrontar a vida, ele quer conquistar o espaço dele, não apenas materialmente, mas também um espaço de reconhecimento, um espaço de valorização, o espaço que ele acredita merecer e que ele merece pelo grande criador, porque até então a gente tinha assim, Christian Dior lançou o Taier Bar, lançou o New Look, Yves Saint Laurent fez o Tuxedo, Karl Lagerfeld fez o quê? Karl Lagerfeld fez muitas coisas, mas ele não teve essa uma peça, é como dizem, muita gente fala assim, você tem que focar em uma coisa só, então, esses focaram em uma coisa só, mas o Karl Lagerfeld era plural, onde estava a moda tinha um toque de Karl Lagerfeld, um traço muito legal nesse figurino é que eles colocam, o Karl Lagerfeld sempre está com broche, isso dá noção daquele traço de colecionismo que o Couturier tinha e também sim, ele adorava broches, então, mais uma vez, para você que está interessado em seu estilo pessoal, é importante você ter essa peça que lhe define, no caso, o Karl Lagerfeld sempre teve os broches. por outro lado, existe um Karl Lagerfeld que arquitetava certas tramas, tem uma cena no quarto episódio que o Karl Lagerfeld e o Jacques de Baixer levam uma famosa perfumista ao Lisset, Lisset, um clube, um nightclub, um clube noturno, Narcís Santana, que também aparece no primeiro episódio, tinha como proprietário o mesmo dono do palácio que vai abrir depois, então, eram lugares assim que a galera frequentava, chegava a turma do Yves Saint Laurent, atravessava e ia para uma mesa e a turma do Karl Lagerfeld atravessava e ia para outra mesa e aí tinha algumas amigas e amigos que eram dos dois, eles compartilhavam algumas amizades, até que, como eu falei, o Yves Saint Laurent se apaixona, eu ia falar enamora, mas não é enamora, ele se apaixona perdidamente pelo Jacques de Baixer e o Karl faz vista grossa ou tem quem diga que o Karl queria mesmo jogar essa granada no colo do Pierre Berger, olha, o meu boy pode sumir com o seu. E aí? Aí o Jacques, claro que se divertia com a situação, é bom ser gostoso, né? Então, ele era bonito, ele era magro, ele era refinado e ele vai enlouquecer o Yves Saint Laurent a ponto do Yves Saint Laurent querer largar tudo para passar a vida conquistando Jacques. E nesse momento, ele sumia, sumia a ponto de, de repente, no meio da noite, tanto Pierre Berger quanto Karl Lagerfeld terem de resgatar os dois na noitada. Pierre Berger nunca perdoou Jacques de Bacher e acusava ele de ter sido quem iniciou o Yves Saint Laurent nas drogas pesadas. Se era verdade ou não, porque todo mundo era bem crescidinho, eu não sei, mas existia essa acusação que, inclusive, também aparece no livro. O Pierre Berger dá um ultimato porque, lógico, ele não queria perder a galinha dos ovos de ouro dele, né? Que era o Yves Saint Laurent. Então, ele, ó, Yves, vem cá, puxa o Yves, põe o Yves no lugarzinho e Karl Lagerfeld você cuide desse Jacques de Bacher que passa uma temporada com a família que ele não via há três anos e depois volta. Essa volta, a gente já está em 78 quando, em Roma, a Fendi vai iniciar a coleção de Pret-à-Porter. Karl Lagerfeld já trabalhava para a Fendi desde 1966 e vai ser em 78 que ele vai lançar essa primeira coleção de Pret-à-Porter. Uma ideia inovadora. Por que que a gente nessa campanha não faz um filme? Foi o primeiro filme fashion, primeiro filme de moda em uma campanha da história da moda. Se chamava Estuardo. Na direção, Jacques de Bacher. Karl Lagerfeld fez o Jacques de Bacher ser contratado para dirigir o primeiro filme fashion da história da moda. Foi um desastre. Não o filme, mas toda a dinâmica da gravação e que acabou fazendo com que Karl nunca mais envolvesse o Jacques em suas situações profissionais, preferindo sempre sustentá-lo. Como eu falei, de certa forma, a história é a história do Karl e uma biografia paralela do Jacques, como vocês devem estar percebendo. Ainda em 78, o Jacques de Bacher, não, o Helmut Newton, fotógrafo, fala com o Karl, Karl, você paga muito imposto. Você devia ir para Mônaco. Mônaco? Lá você paga menos imposto. Pronto. Lá foi Karl Lagerfeld para Mônaco e a gente vai ter essa maravilha de cenário que era o apartamento de Karl Lagerfeld em Mônaco. Não aparece na série, mas o livro conta que Karl Lagerfeld compra um apartamento para ele em cima e um para o Jacques embaixo, porque como eu falei, você acha que o Karl Lagerfeld fazia sozinho em casa, hein? Bu. Mas eu só sei que ele gostava de ficar sozinho. Dava uma hora, ele ficava sozinho. Disciplina, disciplina, disciplina. E o mundo, as peripécias, as fofocas, as picuinhas, tudo ele conheceu por meio do Jacques, que aprontava, pintava o sete e todos os outros números e contava para o Karl no dia seguinte. O Karl ria, se deliciava. E em 78, também vai ser o casamento de uma grande amiga de Karl. E Karl Lagerfeld vai fazer o vestido dessa grande amiga noiva, eu estou falando de Paloma Picasso. Vai ser considerado o casamento do século. E aí você já imagina todos os convidados, todas as roupas lindas, maravilhosas que a gente vai ver. para a gente terminar uns spoilers assim que você vai amar. Na primavera de 81, Jacques de Bacher e Diane de Beauvau-Caon causam na noite parisiense. Sabe aquela coisa vamos quebrar tudo? Eram os dois. A princesa Diane de Beauvau-Caon até hoje lembra das festas. E uma das festas que algumas festas serão retratadas não todas mas uma das festas que serão retratadas é a festa de aniversário do estilista Kenzo Takada tem Kenzo Takada como a gente diz em português que o Jacques de Bacher vai fantasiado de pantera cor-de-rosa. Sim, porque tinham várias festas que a galera ia fantasiada. O Jacques era um desses que ele criava personagens. e aí ele vivia esse personagem o dia inteiro ele vivia esse personagem para seduzir porque vocês já notaram que de bobo ele não tinha nada, né? Então era seduzir era uma coisa assim hoje a gente fala de cosplay na época não existia mas ele era o próprio mas spoiler nessa luta com a balança eu não sei se vocês lembram talvez vocês já tenham conhecido o Karl Magro mas o Karl Lagerfeldt tinha uma ansiedade com a pressão que causava e ele tinha de conseguir isso mostra na série uma comilança de doce que até o Rull o ator ele fala que ele chegou a passar mal porque ele teve de comer duas barras de chocolate seguidas para poder né dar conta daquele guloso que aparece também no filme tentando vestir um espartilho para despistar os pezinhos a mais então a guerra contra a balança que existia na vida íntima do Karl é exposta na última cena Karl recebe um convite estamos em 1982 e esse convite é da Maison Chanel será que ele vai aceitar esse convite? será que essa série terá uma segunda temporada? escreve aqui para mim o que que você acha que acontece depois eu vou ficando por aqui deixe seu like compartilhe é muito importante para mim que você me ajude a crescer esse canal beijo para mim para mim para mim Obrigado.